Aquele pique DJ Pedrinho, PZL É o brabo, é o brabo, é o brabo DJ Pedrinho, PZL Eles catucam a tabuceta, deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Pau no cupau na buceta, senti que caca na caceta Pau no cupau na buceta, senti que caca na caceta Pau no cupau na buceta, senti que caca na caceta Pedrinho, PZL É o brabo, é o brabo, é o brabo Pedrinho, PZL É o brabo, é o brabo, é o brabo Eles catucam a tabuceta, deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar Pau no cupau na buceta, senti que caca na caceta Pau no cupau na buceta, senti que caca na caceta Pau no cupau na buceta, senti que caca na caceta Pau no cupau na buceta, senti que caca na caceta canal funk sou eu porra, ao trem, em bica